Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô trazendo aqui para vocês uma receita de uma salada que eu tenho quase certeza que vocês ainda não comeram dessa salada e eu vou apresentar para vocês a minha salada olha, de que que ela é feita, sabe o que que é isso gente? Limão, aquele limãozinho, quando ele começa, agora é a época dele quando ele começa já a crescer, ele dá uma boa salada, viu gente? É ótimo! Então gente, vamos lá, você pega um desse tem que ser pequenininho assim gente, ó, a gente casca ele todo, assim, e tira essa parte branca vou fazer pouquinho porque é só para mim e fazer muito, isso aqui você faz, tem que consumir na hora ó gente, feito isso, aqui olha, casca ele todo assim, ó, aí parte ele aqui, se tiver o ventinho esse aqui não tá tendo, aí você estira e outra, deixa ele na água, tá? Eu só tô mostrando para vocês que eu já adiantei aqui já piquei o meu, todo picadinho que eu tô fazendo pouquinho para mim, mas também eu vou usar umas folhinhas aqui, né? uma alface, uma alface, que eu gosto também, que pouquinho mesmo, que é só para mim, como já disse vou picar ela aqui, né? e assim e também gente, eu vou usar ali para mim dois dois de dó tudo fresquinho, tudo foi apanhado lá na hora e esses limãozinhos, gente, só dá em sítio quem tiver em casa também dá eu vou usar dois de nó porque eu gosto muito e também vou usar essas aleitonas aqui na minha saladinha ah, vou acender o fogo que vai acompanhar a minha salgada vou fazer um bife aqui, ó esquentar minha frigideira ali eu vou passando meu bife enquanto isso eu vou terminar de picar gente, o giló tem que ser com a casca, viu? quer dizer, os legumes a gente faz com a casca porque a vitamina geralmente fica tudo na casca e assim vai gente, esse limão assim para fazer uma salada gente, ele é ótimo se chama ele de limão capeta não se chama de limão galego aqui na minha região chama ele de limão capeta e assim vai, gente, ó e agora eu vou colocar o limão no meio da salada, viu, gente? aqui, ó e não é pouco, ó só para mim mesmo não se preocupar que ele não fica amargando você pica ele e já vai colocando ele na água ele é uma delícia, assim esse limãozinho um salzinho vamos colocar o seu bife aqui, né? a gente vai passar aqui, ó gente, vai acompanhar o meu salado gente, aqui está chovendo demais tem que se pôr no barulho então vou continuar a nossa receitinha eu tenho um salzinho aqui de azeite eu não vou pôr muita coisa mas eu gosto de sentir o sabor das coisas então você põe muita assim muita especiaria vocês não sentem o sabor das coisas que vocês estão comendo e eu gosto de sentir o sabor das ozinhos e de tudo que a gente faz então quando você põe muito não dá para sentir o sabor das ozinhos eu vou pôr no bife de coco então eu vou fazer e combina com a minha salada eu combina da unha eu também gosto muito do bife de coco mas ficou bonita, né gente? olha a minha salada linda, né? linda e saborosa viu gente? viu gente? gente, vocês não tem ideia como esse limão ele fica gostoso para você consumir ele assim, ó dizem que ele é anti-inflamatório, né? viu gente? vamos ver ó gente, se ficar uma sementinha nele vocês dizem que essa sementinha ela costuma amargar bom gente, a minha salada ficou pronta eu vou terminar de passar o bife aqui e já mostro a vocês voltei pronto, meu bife pronto vou colocar aqui e vou fazer a prevenção para vocês o meu prato e o meu almoço de hoje não é que eu estou fazendo ajeitinho não, viu gente? é que eu estou sozinha e vou ficar fazendo um barão de comida para uma pessoa que besteira então esse é o meu prato olha isso gente é uma maravilha esse prato nossa maravilhoso olha isso, gente salada de limão acompanhado com alface giló e um belo bife acebolado de porco é isso aí, gente se você gostou dessa receita dessa aqui se inscreva aí no meu canal você que não é inscrito e se inscreva deixe um comentário por favor deixando um comentário vai ajudar também na identificação do do seu inscrito é isso aí vamos compartilhar aí o vídeo aí ok? bye bye até o próximo vídeo